Salve, salve, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Estamos trazendo hoje um som do Lil Chains, que tem uma tropinha aqui, que eu já vou até citar. Eldan, Akashi Cruz, Mikezinho e M.H. Rap. Ai, papai. E os caras mandou o quê? Flow mexicano. Ai, papai. O que será que me aguarda nesse som? Eu nunca ouvi um som mexicano. Arriba! Arriba, las muchachas. Sei lá, mano. Vamos ver como é que os caras fez essa parada. Estou muito ansioso pra ouvir. Eu tava cortado? Tava. Mas a galera entende, né? Beat, Greasy, Mix e Master, H9, Arte, que foi feita... Tem uma arte que a gente... Eu nem vi. Deve ser a arte que fica ali na thumb. Não, na thumb? Será que é a arte da thumb? Eu vi que tem uma arte da thumb. Eu não vi. Foi o Matheus Silva e a edição foi pelo Kelvin e o Joe. E label, eu não sei o que é isso, mas foi grave. O que é uma label? Não é label? É de label, black label. Ai, amor. Ai, gente, não sabe. Tô zoando, vai. Vamos lá, então, conferir esse flow mexicano. Bora. Já lima, muchachas. Deixa o like. As ticas estão loucas. Cadê as ticas? As ticas! As ticas estão lowem. É. Ei, professor. Isso aí, cara. É a troca. Não, cara. Não, cara. O que é isso? É caranguejo? Opa, revoada. Desculpa aí, Tienzinho. Eu prometo que eu já vou começar. Ela é feita, perfeita. E não usa botox que eu não colo mais com a Fé, mas eu vou colar com a Block. Um burrito ardido com dentro, uma bala love. Ficiado nessa bunda e replay no Tik Tok. Uuuh! Que foda! Arriba! Que ligeirinho, estourando igual o caminhão de trás, eu falei pra tu e para trás, eu falei pra tu e para trás, eu presta minha paciência, que só hoje já brincaram com a minha pai, eu te avisei que só aqui vai dar merca, que foi assim com bondade e a levada tá alerta, só que até em slowdown, olha o sardilíbe, pega! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, 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 vem! Maikizinho. É o Pabla. É o Pabla. É o Pabla. Chaves. Chaves. O que é isso? Uou! Caralho! Oh! Oh, bravo! Mano, o MH desenrolou muito! Ele puxou até o sotaque, mano! Caraca, velho! Mano, na moral, o MH lançou até o sotaque mexicano! Mexicano! É mexicano! Mexicano! Do mérico! Você desenrolou muito nesse som e a tropa inteira amassou! Nem sei se é assim o sotaque mexicano! Você tá no meu cacto, foi? Oh! Não tanquei! Caraca, velho! Nossa, brisei muito escutando isso aqui, cara! Perdi tudo e não siga no cacto, velho! Oh, o que que é Macarena? Macarena! É uma dança! Êêêê! Macarena! Aí! Já ouvi falar dessa música aí! Tem no Just Dance, é muito top! Simplesmente incrível, velho! E todo mundo desenrolou demais aqui, na moral! Sim! Parabéns a todos os envolvidos! Show! Ficou muito foda! Mano, a gente vai, ó, sentar o replay nesse som que tá muito foda! Muito bom! E enfim, vai tocar no carro também, estralando, estrondando aqui em casa! Os vizinhos vão ouvir essa música e é isso! Bora espalhar pro Brasil! E pro México também! Ó! Brava, hein? Trocadinho! E aí, você falou Chaves, era o Chapolin! É a mesma coisa, só que é o Chapolin colorado! Não contava com a minha astúcia, é o Chaves, não é? Gente, pode rir aí nos comentários, que é isso, vai acabar o vídeo! Não, é que eu nunca assisti Chapolin, eu só vi Chaves! Morro, Chapolin colorado, vermelho! Eu sei quem é, mas eu não assistia! Eu só sei quem é! Mas o Noco tava com a minha astúcia, é o Chapolin! Se você sabe que é o Chaves, é porque você viu assim de relance! É porque eu sei que o Chaves faz o Chapolin também, é o mesmo ator! É! Mas tipo, eu jurava que é o Chaves mesmo que falava isso! Você tem certeza? Agora você tá me comentando! Mano! Que eu não tenho mais certeza! Tá bom então! Não, mas eu só lembro! Deixa nos comentários aí! Não contavam com a minha astúcia? Gente, é o Chapolin! Então tá bom, é o Chapolin então! Tá! Tchau! Valeu! Falou! Tchau! Tchau! Lá! Lá! Tchau Um México, né?